Música Fala ai galera, tudo beleza com vocês? Tinex na área e hoje eu vim trazer pra vocês um jogo novo que lançou o Flashlights É um jogo onde você pode trabalhar como policial, bombeiro e EMS Que no caso é ambulância, essas coisas assim É, tem o modo single player e o online Eu trouxe o online, beleza? Eu tô gravando essa entrada agora Mas eu trouxe o online junto com o G Gamer pra vocês verem O jogo lançou dia 7 agora desse mês Eu peguei ele no dia do lançamento Só que eu só tô conseguindo tá gravando agora, beleza? Porque tinha uns vídeos de GTA V pra sair E eu soltei ele, beleza? É um vídeo onde não teve salves Mas no próximo de GTA V já vai ter até no salve, beleza? Espero que vocês curtam o gameplay O jogo tá bem baratinho Se vocês quiserem, corre lá e adquira o jogo Tá dando 30% de desconto O jogo é lançamento, tá em alfa ainda E vocês vão ver como que o jogo tá Tá bem da hora, tem umas ocorrências bem montadas E o melhor, né cara? É online e o jogo tá saindo 18 reais Então você pega ele agora E você vai acompanhar todo o desenvolvimento do jogo Então galera, é isso aí Espero que curtam Já deixa o like já logo no início do... Da gameplay E é isso aí, vamo lá Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Incêndio é difícil, né? Isso Bora Polícia Tem, tem Beleza Tem a minha viatura, tem Vou só desligar o motor aqui Pra não ficar fazendo barulho É, o policiamento aqui vai fazer o controle aqui do local aí O que? Aí, central, aliás, ele já tá fazendo o CTH aí É, o que? Vou pegar um fogo aqui Pronto Deixa que não Crapstack Ah, não, 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 vou pegar o plano Eu já tava fazendo o negócio, né? É, o cinturou Ô, vambére, eu vou pegar um cinturão aqui, dá um apoio aí Positivo Então faz assim, você apaga os daqui debaixo e eu vou apagando lá em cima. Muito obrigado. Quantos pontos de incêndio é? Oito. Oito. Nossa, tá pegando fogo na janela da casa do apartamento. Acabou o pintor, pega o outro. Ei, peguei o outro pintor aqui. O que é que pegou fogo aqui? Foi aquele ar condicionado ali? Acho que foi o ar e aí deve ter... Curto circuito? Isso, curto circuito. Aí deve ter caído um pouco de brasa, alguma coisa dentro da lixeira, pegou. Se espalhou pra janela do apartamento. Acho que foi o ar condicionado mesmo, deixa eu dar uma olhada aqui ó. Olha aqui ó, bombeiro aqui ó, esse fio aqui ó. Teve um curto circuito aqui ó. Acabou aí mesmo. Teve um curto circuito aí nesse ar condicionado. Deixa eu guardar a mangueira. Nossa, isso aí. Vou guardar o extintor aqui na mala da VTR. Ainda bem que... Vocês vêm aí no apoio, fechou a rua, tudo. Foi chefe. Não tem ninguém lá dentro não, né? Foi evacuado há tempo, né? O edifício. É, eu vou encostar aqui ó. Vou encostar o caminhão certinho. E vou... Dar uma checada ali. Poxa. O policiamento também ainda não vai liberar a rua não. Fica fechado ainda. Fica fechado ainda então. O policiamento ali não tem! Fica tint presumably não tem a varela transição. bloco, eu vou察ar uma janela 2h. Bên,asha, blanco. Others tem ali não tem a varela transição. Acho que foi mesmo esse ar condicionado aí, depois pegou na lixeira mesmo. Foi curto circuito no ar condicionado, ó. O ar condicionado tá todo negro ali, ó. Ficou... Ficou tudo preto, ó. O fio ali, ó. O fio ali que liga, né, ó. De eletricidade ali, ficou todo preto ali. Foi curto circuito mesmo no ar condicionado. Nossa, outra chamada, outra chamada. Vem no apoio pra fechar a via. Vehicle fire. Fogo em carro, hein. Bora, bora, bora. Fogo em carro é atividade. Bora, 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 bora. Então, galera, é um jogo novo aí. Lançou dia 7. E aí eu vou trazer um pouquinho de bombeiro, um pouquinho de polícia. Ó, tem uma pessoa lá no local. Vai precisar de médico no QTH? É, eu acho que não. Ela tá só observando o carro, mas... Pode tirar. Você tenta coletar informação com ele. Chegando no QTH aí. Tem hidrante aqui perto? Não, né? Negativo. Não, tem um aqui, tem um aqui. Qual é o vínculo que tá em chamas aí? Tá pegando fogo? É um... branco. Ah, visual. Tá dentro do... Tem um hidrante aí, desse lado aí. Fechar a rua aqui, desse lado aqui, ó. Os carros vêm desse lado aqui, ó. Fechar a rua aqui, ó. Fechar a rua aqui, ó. No meu carro favorito. Pegando fogo tudinho na frente. Ai, eu vou... Porque esse é nice civil aqui. Positivo. É senhor, o que é que deu aqui? Ah, então. Foi isso aí? Beleza. Obrigado, senhor. Calma aí. Vou mereçar, né? Tudo bem? Nice tudo. Parece um derrame de combustível. Aí passou... Um cara aí. Tacaram fogo aí no carro. Tacaram fogo aí no carro. Tacaram fogo. Foi um vandalismo aí. Viram que o carro tava largando o combustível. Vinha uma pequena fuga. Tacaram fogo nele. Nossa, tá claro. E ele já deve ter explodido, ó. Porque o... Capô até abriu pra cima. Pois é. Esse existe um touro ou tá bom aí? Tá sendo controlado aqui. Ei, tio. Tô tendo aí com foda. Controlar uma tranca aqui. Caramba, a frente do carro ficou toda preta. Boa, aqui resolvido. Oi, Chiff. Agora aqui parece que estão despachando uma ambulância aí pro QTHI. QSL? QSL. Vou ficar aqui no local. Puxa, parece que a UR tá chegando aí, QSL. Certo. Passaram na central. A UR tá chegando. Vou aguardar o serviço de resgate chegar e eu tô com outro... Outro incêndio aí no container. Deixa eu ver onde que é. Ali na frente. Vou errar pelo QTH aqui, ó. Eu vou lá se já precisar de apoio, ó. Você faz o apoio aí pro cidadão e eu vou lá. Aí, ó. Deixa eu pegar aqui a mala aqui já. Certo. Items, medical bag. Aí, ó. TKS aí, bombeiro. Deslocar lá. Aí. A senhora aqui tem uns cortes aqui, umas queimaduras. Vou tratar desse aqui. Aí, resolvido aqui. Qual é o QTHI? É... Aqui na cidade mesmo. Nossa, você errei o caminho pra ajudar. Vou errar o caminho. Pode passar reto aí, ó. Vai, Chifo. É por aqui em cima? Isso. Aí pode ir... E tudo reto. Não entra nesse zigue-zague aí, não. Vai, Chifo. Vou deixar o caminhão aí na frente aí. Pra vocês agilizar um pouquinho. Tá. Essa EMA é um pouco mais lenta aqui. Pode ir, vai. Pode ir, pode ir. Você já viu a primeira pessoa do caminhão, Tinex? É da hora, mano. Vi. A primeira pessoa desse caminhão. Ah, parece que você não é extintor. Não tem um pouco de incêndio? Não. 16 km. Quinton de incêndio. Ainda bem que todos... os veículos tem um extintor. Quanto ponto... ponto de incêndio? 4. Não. O outro aqui, ó É o último aí Vai acabar no extintor, acabou Deu, dá conta? Deu conta Aí, terminou o incêndio Bom, agora eu acho que vou trocar um pouquinho de guarnição Pra não mostrar as ocorrências da ambulância, né? Uhum Então, galera, já eu retorno aí Bom, galera, agora nós estamos com o serviço de emergência Aqui, o G-Gamer aqui, ó Já temos um chamado, já Bora, bora É um acidente de veículo Bora, bora, bora Ó o G-Gamer aí, pilotando a ambulância Ó, não é por aqui, caramba Tem que dar a volta lá Tem que entrar pelaquela subida lá em cima da montanha Ah, tá Olha, pessoal Pra quem tá assistindo esse joguinho É muito da hora, mano Pra quem tiver amigos com esse jogo Ó, vale a pena E aproveitar o desconto que ele tá agora também Até os retrovisorzinhos funcionam já Não, e aproveitar o desconto, né? Que saiu agora Que o jogo vai ficar mais caro depois Ainda ele é Alpha ainda Malemar Saiu da fralda, né? Dia 7 Hoje é que dia? Hoje é dia 10 Então ele Alto mais já tá muito, muito bom Nossa, esse lugarzinho aqui é difícil de andar, hein? Ainda bem que o freio de mão funciona bem É, ainda é meio mudadinho assim, galera Quando, que nem o G-Gamer Como ele tá dirigindo a ambulância Fica meio as rodas, meio pra dentro mesmo Mas tá sincronizando, não fica flicando Que nem no GTA 4, né? É, não Ele fica dando uma flicadinha Mas bem levinho Não é igual no GTA 4, não No GTA 4, nossa Meu Deus do céu, mano No GTA 4, tipo Você derruba poste Pra mim derruba Pra você não É, qual a chamada é? É, que é? É, acidente de veículo Mas tá longe pra caramba Nossa, isso aí Já tem uma equipe boa lá Olha o que riu ali, ó Ó, o guincho já tá aí também, ó O guincho já tá ali também Eita, caramba Eita, tem um cara preso Deixa eu manobrar aqui Aí, bora Manobrar aqui Desligar o motor rapidão Sempre esqueça de desligar o motor Peguei a mochilinha Peguei a maca aqui Trunk Ah, tem que mover a viatura aqui Pra spawnar a maca Beleza Lá um X aqui Vê aí, eu acho que... Como é que tá o cidadão aí? Eu já fiz aquele procedimento Primeiro lá A maca já tá aqui, ó Vê aí se vai precisar da maca Vai, 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 vai precisar Tá com o iconezinho lá Beleza Como é que joga o cara na maca? Só para a maca aqui, né? É, eu acho que você tem que chegar no iconezinho E dar um cliquinho Use medical bag from the trunk to inspect... Ah, tem que usar a mochila primeiro De novo? Use aí pra... Parece que eu também... Peguei a mochila aqui também Medic bag É, tem que... Eu também tenho que visualizar os ferimentos Aí, grab the stretcher Pronto Agora já pediu pra pegar a maca Jogar a mochilinha lá Aí Peguei a maca aqui Vamos só observando Só essas mochilas aí que tá bugando Peguei a maca Eu acho que eu não vou conseguir pegar ela Aí, já deu, já deu Deu? Aí, ó Tá colocado na maca aqui o paciente aqui, ó Beleza Oh, maca vida louca do caramba Nossa, mas nas mochilas bugou a maca aqui Nossa, velho Peraí, ó Tenta puxar a maca aí Não consigo nem pegar ela Não dá desse lado aí? Não Pera, dá um jeito aqui Aí, aí, aí Já dá Aí É, já tá no jeito aqui Já preparei tudo aqui Ó, tem um cara preso ali, ó É, tem um cara preso aqui Aí, já tá lá dentro a pessoa Temos que rushar pro hospital agora Bora, 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 bora Deixa eu ver qual é o caminho mais rápido Ah, por aqui, bora É, reto aqui Nossa, que ocorrência é louca e longe também Ó, o paciente vai lá atrás do lento O paciente lá atrás Meu Deus do céu Eu não queria estar no lugar dele, não Essas balangadas aí Mas capota, mas não breca Engraçado que eu visualizei e pediu pra você pegar a maca, né? Aham Visualizar também e pegar a maca Pede pros dois visualizar É Da hora pra caramba esse joguinho, mano Ó, umas casinhas aí, ó Era da hora se no futuro desse pra comprar uma casinha, imagina Nossa Tamo chegando no PS aí Ô caramba Aí, chegamos no PS Aí Vamos tirar a pessoa Eita Peraí Eita, acho que bugou Você abriu também Agora, peraí Vou tirar a maca Tirou Tirou, tirou, tirou Bora Vai lá, vai lá Vai lá no PS aqui, ó Aí Aí, ó Já foi pro médico Opa, agora veio ocorrência pra mim, hein Pena que eu não consigo dirigir a ambulância, GGM Pega a ambulância ali do lado esquerdo Tem a sua aí do lado esquerdo aí, ó Eu vou guardar a minha Tá A minha tá aqui com a maca pra fora Aham Agora você pega essa ocorrência e você dirige agora Aí, pá Pode ser também mostrado o seu ponto de vista Como é que é dirigir com som, pá Agora eu vou no passageiro aqui Vou entrar já Bora É É Veículo incidente também É igual Bora, 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 bora Deixa eu ver na onde que é Nossa, no mesmo lugar praticamente, GGM Eu acho que é no mesmo lugar Primeira pessoa não flica nada Só ouve as sirene, né E é código 3, hein, GGM Claro, prioridade, né Fazer igual uns caras que falam aí Código, vou em código 3 E sirene desligado Só as luzes Isso é código 2 Será que entende os caras? Ah, sei lá Mas código 1 É assim Luz em sirene Código 2 Só luz Código 3 Luz em sirene Então Parece que quando aperto a shift O carro anda mais É sem pressão, né Uhum O shift é no ar, mas É pra dar mais rápido É Nossa, aí É da horinha até de manobrar essa ambulância, né Esse zigue-zague aqui é complicado, hein Não, mas a ambulância é boa de manobrar até O handling dos caras tá muito bom, mas na minha opinião É, isso é Ah, não Não é no mesmo lugar não, GGM É bem aqui, ó É no mesmo lugar Não, não Ah, acho que é lá o fundo Aí depois você tem que speed de novo Eu viro aqui, ó É perto do riozinho Ah, então não é no mesmo que o TH, não Ó, é É verdade É aqui na frente, ó Não é não É aqui, é que é o lugar diferente aqui, perto da fazenda aqui, ó E aí É, chegamos Já tem policiamento aqui e o guincho aqui, ó O cara tá no chão, o cara tá no chão Cê 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 Faz Pega a mala lá Pega a mala lá Pega a mala lá Cê 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 Olha os policiais aqui, já tem o guinche e tudo aqui, ó. Já. Nossa, mano, e o Crown Vic bateu de frente na árvore, olha aqui, mano. Vem perto da fazendinha lá, que nós passamos pra outra. Meu carinha tá com problema... Perto, clique direito, clique direito, Tinex. Botão direito do mouse, pode desbugar. Aí, desbugou. É pra sair da animação da mochila. Eu vou manobrar ela aqui certinho, pra não pegar em nenhuma mochila. Puxa. Aí, pegou, pegou? Aí. Aí, só dá ré com a maca. Magulho engraçado, velho. Se você conseguisse, tipo, dirigir a ambulância, aí você manobrava ela, apanhava lá certinho, né? É. Deve estar indo ficar, né? Você fecha a porta aí? Fecho, já tá. Aí, ó, vou deixar eu entrar no passageiro. Ah, peguei a minha mala. Bora. Bora. Urgência, hein? Bora, código 3, pro hospital. E aí, já foi duas ocorrências diferentes. A outra tinha bombeiro, um cara... Eita! Meu Deus! Eita, peraão. Também não queria ser o cara que vai lá atrás agora. Nem eu, velho. Aí, galera, agora nós vamos fazer uma de polícia. Eu e o G-Gamer de polícia. De polícia só tem... Uma ocorrência, né? Só tem uma ocorrência, sem ideia. Mas vocês já viram a ocorrência muito longe. A ocorrência é da hora. O cara não se rende fácil, não. Doideira, mano. Aí, dá pra nós trocarmos pra polícia logo lá no hospital. É, lá no hospital mesmo. Aí, ó. Esquerda já aqui. Aí, chegamos no pé assim. Desembarcar ele. Aí, ó. Foi engraçado que você acaba querendo fazer tudo rápido mesmo. Como se fosse de verdade, né? Aham. Aí, ó. Aí. Mais uma ocorrência. Aí, agora vamos de polícia e tal. Bom, galera, agora nós vamos trabalhar como polícia. Então, já, já nós voltamos aí. Bom, galera. Aí, ó. Já estamos de polícia. Copy. Eu tô aqui, ó. Minha viatura ali. O G-Gamer aqui, ó. Tem dois tipos de falhamento. Pra polícia. Mas nem mostrou, né? Mas também o bombeiro, o médico, também tem vários tipos de uniforme. É. Tem várias cores no caso. A polícia tem esses dois uniformes aqui também. É. A polícia tem esses dois uniformes. Médico tem três. E bombeiro tem três também. E vamos lá. Bora. Vamos iniciar o patrulhamento. Ainda não dá pra pegar armamento. Ainda não dá pra pegar armamento porque ainda não tem ocorrência que exige o armamento. Mas... Eu acho que daqui umas duas, três atualizações aqui, ó. Nós podemos ver o motor da viatura. Dá pra abrir tudo, pessoal. Tudo funcional. O porta-mala, as portas, tudo. E que nem aqui. Aqui é minha... Opa! Ocorrência. Opa! Bora. Bora. Já ligar aqui o código dois aqui. Vamo lá. Pinote, hein. Pegou a rodovia ali, ó. Fechiu. Caminha. Ó o barulho desse carro. É muito bom, mano. Barulho do Dodge sem maldade. Melhor. Aqui em cima fica esse menuzinho. Dá pra fechar tudo. Você pode tirar. Esse jogo. Posso tirar ali em cima os pontos que fica. Posso tirar o mapa, o seu que é. É tudo com uma tecla só. Virou aqui, hein. As esquerda. Fechiu. Olha lá. Desceu. Fila da mãe. Carro roubado, né? É. Carro roubado. Subiu aqui, ó. As direita. Cortou a direita lá, ó. Sempre tido uma montanha, ó. Vai, 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 vai. É nossa, hein. É nossa. Bora, 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 bora. Perde não, hein. Nossa. Fui dar um pitman over nele e já me ferrei. Cortou a direita aí. A primeira pessoa aqui, ó. Primeira pessoa no... Na viatura é da hora. Aqui, galera. A primeira pessoa tem um computador ali. Eu ainda não aprendi, cara. Na ambulância eu aprendi a tecla que você mexe nesse computadorzinho. Tipo... Dá pra usar o radar da viatura mesmo. É. Dá pra usar ele, você viu? Fila da mãe, cara. Não vai parar, não. Tá bom. Tem que dar um vernil aí, ó. Aí, ó. Vou tentar fechar lá na frente. Quero ver essa Krovic pegar meu dodge. Nossa! Nossa! Tô boa viatura. Eu quero só ver quando esse jogo tiver dano. Opa, parou, parou, parou. Aí, parou. Vai, desce, doidão. Vai, desce. Ah, tá ali, ó. 30%, 48%. Tem que esperar. Vai, desce, desce. Vou ficar empurrando com o veículo pra ser mais rápido. É, não tem armamento ainda, pessoal. Nem taser, nem nada. Só dá pra dar um soco, mas não é fazer nada, não. Sai daí. Sai, maluco, sai. Sai daí, maluco. Saiu. Aí, ó. Fica de boa aí, polícia. Fica de boa. Ora se Oran se... Algema. Já algema, já. Vou algemar ele aqui. Vai, vai, vai. Deixa eu revistar. ID card apareceu. Vou colocar ele na viatura. Põe na sua. Coloca na... Pode colocar aqui, ó. Abrir a porta aqui pra você, ó. Aí, pessoal, dá pra... O outra pessoa que estiver jogando com você dá pra outra pessoa própria abrir a porta. Dá pra fazer tudo, ó. Abriu o porta-mala aqui, ó. Fazer um monte de coisa. Só não dá pra dirigir. É, só não dá pra dirigir. A outra pessoa não pode dirigir a sua viatura. Oi, você viu no trailer que os caras já tinham desenvolvido o talãozinho de multa, que vai ter carro estacionado ilegal. Aí, vamos levar pro DPI. Código 2 só. Luminoso. Sabe o que faltou na viatura? O quê? Um horn igual, tipo... Igual você consegue fazer com o bombeiro. Mas não tem? Não. Control. Control. Oh, o computador é o shift, mano. Left shift. O computador? Uhum. Quando você está em primeira pessoa, você aperta left shift. Ah, tá. Setinha? Deixa eu desligar as duas. Da viatura. É ele. O joguinho tá da hora, galera. E ainda mais da hora por ter online. Imagina isso aqui quando tiver mod. Imagina, eu já queira. Imagina, mano. Pô, nós não imaginávamos o GTA V chegar onde chegou. E olha lá. Já deve até dar pra texturizar, já, mano. Já deve dar pra jogar uma textura de... Eu pesquisei os arquivos. Mas eu não achei onde fica os arquivos de textura, senão eu ia mexer já. VR. É aqui, né? É, a direita. A direita aqui. É aí. Chegamos no DP aqui. Agora eu vou fazer uma fichinha ali pra prender o cara. Sai da viatura aí, maluco. Bora. Vamos lá, vacilão. Queria dar fuga, né? Ah, galera. Também os servidores você consegue jogar com até seis amigos. Aí, aqui eu coloco o nome dele, só dando enter, ó. Minha assinatura embaixo e já era. Aí, fechou. E é isso. Por agora só tem essa ocorrência, pessoal. Mas essa já é da hora pra pirar no online. Imagina seis viaturas na perseguição. Hã? Seis amigos na perseguição. Seis viaturas. É. Imagina um fazendo uma coisa, tipo, também um de polícia e aí outro de bombeiro. Um de bombeiro e um de médico, exatamente. É, aqui, galera, nós temos o... Equipamento. Nós não conseguimos ainda colocar os pregos no chão e o tráfico, os cones lá. E aqui nós temos uma arminha que é o radar, ó. De velocidade. Que logo, logo nós vamos ter. Acho que é isso aí, então, né? É isso aí. Também dá pra abrir o motor, como nós vamos... Vamos pegar só mais esse, cara? Bora, mais um então. Bora pegar esse. Tá onde o QDH? Tá aqui, ó. Bem na nossa frente. Bora. Eu vou fechar ele aqui, ó. Ah, passou. Nossa. Tá de velocidade, hein? Esse daqui tá correndo mais, G-Gamer. Vai, Gamer. Vai, Gamer. Vai, Gamer. Oh, maluco. Vai, Gamer. Vai, Gamer. Eita, caramba. Vai, Gamer. Vai, Gamer. Vai, Gamer. Caramba, que inoção. Olha o maluco. 77 foi. Mas um pouco não aprendia. Vai, Gamer. Você viu? Tá dando? Aí, eu cortei as direitas aqui, ó. Olha o tamanho, mano. Esse daí eu vou deixar você levar ele preso, Gamer. Pra galera ver o que funciona certinho. Até outra pessoa gemando. Vai, doidão. Pinta o manufra aqui, ó. Vai, doidão. Aí, ó. Perdeu aqui, Tinex. Fecha, 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 fecha aqui, Tinex. Já era. Perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, doidão. Já o Gamer, já o Gamer pra você. Aí, TKS. Vou revistar aqui. Aí, pessoal. Era o congresso do Tinex aqui, mas eu tô fazendo as coisas. Aí, ó. Que louco, cara. Esse jogo vai prometer muito, velho. Aí, ó. Ó, ele leva. E, ó, os pés e mexe tudo certinho, ó. Não é? Ele não anda e... Já tá dentro da viatura aqui. Pronto, vou levar pro DP agora. O carro, ele desaparece. O carro, esse daí, por enquanto, não tem como você chamar guincho. Mas nós já vimos que tem um modelo do guincho no jogo. Vamos pra DP agora. Bora. Vamos ver aqui. Ô, você tá vendo que tem um ponto azul lá na DP? Uhum. É o ponto azul da DP mesmo. Ah, é verdade. Não é porque não apareceu o PD ali, é? Bora. Dá certo aqui, ó. Pode ser parte, mate. É, eu vou dar assento aqui pra entrar aqui, ó. E bora. Muito louco. Ô, caramba, cheguei. Vai ter, Shnex? Pelo menos alarme, nós sabemos que esse carro tem. Ficou muito bom as setas nesse Q e no E aqui. É, 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 é. Aí, já tô com o QTH aqui. Aí, ó. Deixa o Tinex chegar aí. Aí, pessoal. Igual. Algum recém era do Tinex, né? Como ele falou. Mas eu também consigo prender o cara, ó. Tancar o cara daqui. Ô, G-Gamer, você tira depois uma print do talão preenchido. Aí, ó. Grab. Aí, bora, maluco. Aí, você tira uma print do talão preenchido da sua assinatura. Que aí eu coloco no vídeo. Pensava que ia dar pinote pra nós, né? Aí. Show. Tirei. E aí apareceu aqui pra mim também, ó. Suspeito, né? Parabéns aí pela ocorrência. Nós já aprendi seis caras no jogo. Fechar a porta aqui. Bom, galera, então esse daí foi o vídeo. O jogo é o Flashlights. Flashlights aí. Logo, logo ele vai ter mais atualização. Ele lançou tem três, quatro dias, né, G-Game? Ah, lançou dia sete. Lançou dia sete. Hoje é dia dez, né? É. É, então. Lançou dia sete. Então, o jogo é... Bem... Tá começando mesmo. Mas é isso aí. Logo, logo vai ter mais ocorrências. E aproveitar a promoção também. É, e aproveitar a promoção. Como ele lançou, os caras estão dando 30% de desconto. E quanto mais BR tiver no jogo, mais da hora vai ser. Então é isso aí. Valeu, falou e fui!